Nasce mais um dia Nasce como o sol Vejo a primeira luz Vejo além do olhar Preciso de algo novo Cansado de esperar Devia ter amado mais Devia ter me dado mais Por um outro alguém Sei, sei Eu sei Preciso de você Mais que ninguém Que ninguém Que ninguém Hoje eu sei Eu sei Viver por outro alguém É bem viver É viver É viver Nasce mais um dia Nasce como o sol Eu vejo a primeira luz Vejo além do olhar Preciso de algo novo Cansado de esperar Devia ter amado mais Devia ter me dado mais Por um outro alguém Por um outro alguém Sei Eu sei Preciso de você Mais que ninguém Que ninguém Que ninguém Que ninguém Hoje eu sei Eu sei Viver por outro alguém É bem viver Viver É bem viver É bem viver É viver, é viver, é viver É viver, é viver, é viver, é viver Sei, eu sei Preciso de você Mas que ninguém, que ninguém, que ninguém Hoje eu sei Eu sei Viver por outro alguém É bem viver, é viver, é viver É viver, é viver É viver, é viver É viver, é viver